Pode? Então a carteira pequenininha cabe na palma da mão. Quando precisar, ela vira uma bolsa. Misericórdia! Aí você vai desvirar ao contrário e essa carteira vai pra dentro dela. Escondeu e você constrói na hora a bolsa grande. Olha a facilidade. Carteira bolsa. Essa fitinha no meio que regula o jeito a funcionar. Agora você vai fazer o seguinte. Puxa aqui atrás e faz uma mochilinha. É outro modelo. Aí você abre ela de novo, dobra a bolsa no meio e diminui também. Pega a fitinha que eu falei que ela que regula porque ela vira na alça. Aí fica menor. Fica menor, fica mais elegante. É. Ah, acho que é o de bol. Ok.